Música Em Arroio do Sal, um casal de pescadores nos mostra como fazer o aproveitamento total do pescado com uma receita de filé de tainha acompanhado de uma farofa de ovas. Música Hoje nós vamos aprender a fazer filé de tainha com farofa de ovas. Nós estamos aqui na casa dos pescadores Noeli e a da Wilson para aprender essa receita simples, mas que ela tem muito sabor, né Noeli? Isso, ela é maravilhosa, porém é um peixe que a gente pesca bastante, né? Nas épocas aqui no Arroio do Sal e a ova também, né? A gente pode reaproveitar ela e ter um ótimo acompanhamento com o filé que a gente vai fazer daí. É, aproveitamento integral do peixe, é isso? Isso, aham. Então tá, vamos aprender a receita então? Vamos lá. E para preparar filé de tainha grelhado com farofa de ovas, são necessários os seguintes ingredientes. Para um quilo de filé de tainha, suco de um limão, sal a gosto e azeite de oliva, se necessário. E para preparar a farofa de ovas, são necessários 500 gramas de ovas de tainha, 8 colheres de sopa de farinha de mandioca, 2 cebolas médias picadas, 3 dentes de alho picados, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de manteiga, salsa e cebolinha verde a gosto, e pimenta branca moída e sal a gosto. Aqui nós temos 1 kg de peixe, mais ou menos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, isso não importa. A gente corta ao meio, para poder passar na frigideira. Aqui nós temos filés de 2 tainhas inteiras. Aqui ficou um espinhozinho, vamos tirar ele para não dar problema depois. A gente vai acrescentar o suco de 1 limão espremido. Esse limão é taiti, ou tanto faz, ou é o... É o limão bergamota mesmo, que é mais conhecido. E aqui eu acrescentar o sal. Eu costumo colocar, que é em torno de 25 gramas por quilo, né? Para não deixar ele muito salgado e nem em sons. Essas 25 gramas dá o quê, mas... Uma colher de sopa, é. Uma colher de sopa bem cheinha, até. Depois dê bem misturadinho. A gente deixa ele descansar, até a gente preparar a farofa com ovos. Agora vamos cozinhar a ova. A água já está pré-aquecida, e vamos colocar em torno de uma meia colher de sal. Só para cozinhar ela. A gente vai colocar ela a cozinhar em torno de uns 15 minutos, né? Então, agora as ovas já cozinharam e já esfriaram. Noeli, o que nós vamos fazer agora? Agora, o primeiro passo é a gente retirar a pele da ova, para a gente poder cortar ela em cubinhos. E é bem fácil de tirar, não tem segredo nenhum. Ela dá uma quebradinha, mas é normal, não tem problema. E aí a gente vai cortando o tamanho que desejar. Se quiser deixar em rodelinhas também, pode deixar. Ou se também quiser fazer mais pequenininho, também pode. Lembrando também que não é somente com a ova da Thainha que se pode fazer essa farofa. Pode fazer com qualquer ova de peixe. Não precisa ser um corte padrão, pode ser de qualquer jeito. Como preferir. Agora a gente vai iniciar a fazer a farofa de ovas. Primeiramente, a gente vai aquecer. Aqui eu optei por uma caçarola, uma frigideira. Que vai ser mais fácil para a gente fazer. Aí vamos acrescentar a manteiga e o azeite de oliva. O fogo pode ser baixo para não ter risco de queimar o azeite e a manteiga. Assim, ela é muito rápida em esquentar. Agora a gente vai colocar a cebola, dar uma douradinha aqui com a manteiga e o azeite. Agora até dar para erguer um pouquinho o fogo aqui para pitar. Agora que a cebola dourou um pouquinho, a gente vai colocar o alho picadinho. Só para dar uma leve douradinha, senão ele fica amado. Agora a gente acrescenta a ova de tainha. E aí aqui a gente vai acrescentar o sal a gosto. Que aqui em média eu salpico ela, a quantidade assim. Aí deixa assim, mais ou menos, quer uns 10 minutinhos. Dá uma fritadinha. Não precisa ser exatamente 10 minutos. Quando vê que secou um pouquinho a água, estiver sequinha, já dá para nós colocarmos a farinha de mandioca. Porque senão ela vai secar demais e vai ficar saborosa. Aqui eu tenho exatamente 8 colheres. Vai ser aproximadamente isso. Eu não sei exatamente se vai faltar ou vai sobrar. E aí a gente vai descobrir na hora, porque tudo depende da obra que a gente vai utilizar. Também vai de gosto de cada pessoa. Se gosta mais molhadinha ou mais sequinha. Isso tudo depende do gosto. Até a gente perceber que a farinha está bem misturadinha. Mexa mais do que um minutinho. Aí já está pronto. Depois que apaga o fogo, que a farofa está pronta, a gente vai anexar a cebolinha picada e a salsinha. Vamos misturar e está pronta. Está pronta a nossa farofa. Vamos deixar ela aqui. Vamos reservar ela enquanto ela esfria. E vamos fazer o filé do peixe na frigideira. Aqui ele ficou descansando um tempinho. Vamos dar uma mexidinha aqui. Só para corrigir o sal. Agora a gente vai levar o filézinho aqui na frigideira. Não precisa colocar óleo. E se precisar, a gente coloca um pouquinho de azeite de oliva só para não grudar. A gente deixa passar bem de um lado, para depois só virar e passar o outro lado. Quem precisar está mexendo, tem risco dele se quebrar a couvida. E aí E está pronto o nosso filé. É de tainha com farofa de ovas, que a Noeli fez para a gente, né, Noeli. Ela fez mais do que só simplesmente a tainha com a farofa. Ela fez um pire de aipim para acompanhar, né, que é um excelente acompanhamento para esse prato. E uma saladinha também. Todos esses produtos, gente, que ela utilizou tanto na farofa quanto no pire, ela tirou da horta dela. Eles produzem tudo em casa, não é, Noeli? Isso, aham. Tudo da tortinha. Inclusive, o Adavilson trouxe para nós a decoração do prato, o temperinho verde, né, Adavilson? Isso mesmo. Então tá, vamos experimentar agora, vamos ver como é que ficou essa farofa, que bonita ela está. Um pedacinho do filé. E aí, como é que ficou? Muito bom. Eu confesso que eu não conhecia a ova, né, farofa de ova, eu não conhecia. Mas realmente ficou um prato muito suave. Não é um prato forte, né, como a gente espera que um prato com peixe tenha um gosto um pouquinho mais forte, que às vezes as pessoas não estão muito acostumadas. Mas muito gostoso, muito suave mesmo. Parabéns, Noeli, tá muito bom o teu prato. Obrigada. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br E pode também mandar um recado para a gente pelas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.